E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de televisão, nós vamos falar do anime Um novo bloco de animes do canal Warner Channel, que estreou hoje, dia 11 de abril, quando eu estou gravando esse vídeo Estreou, finalmente comprometido, o bloco anime do canal, passando ali diariamente animes na programação Então galera, pra quem não sabe, o bloco anime, ele é ali um bloco dedicado a animações japonesas Para o canal Warner Channel pela primeira vez, ele vem devido ao sucesso de Dragon Ball, ali na programação Superando as expectativas da Warner, então o Dragon Ball Z Kai deu muita audiência, deu audiência muito boa Posteriormente ali também veio o Dragon Ball Super, também deu uma audiência também muito boa pra Warner E ela decidiu expandir, trazendo mais animes e aumentando a presença aí dos animes no canal Então galera, basicamente de segunda a sexta, nós teremos ali a dobradinha Dragon Ball Super e Bleach No bloco anime, né? Estrearam hoje, inclusive vou falar disso já já aqui, porque deu um problema de manhã na estreia do bloco Acabou que o Bleach só estreou de tarde, mas eu já já explico isso Então de segunda a sexta, manhã e de tarde, Dragon Ball Super e Bleach E nas noites de quarta-feira, teremos Death Note e a Charime E aos sábados, continua a maratona Dragon Ball Super como antes Então é anime de segunda a sábado ali na UO A gente espera que dê sucesso ali o bloco anime, né? Que ele se torne vindouro A gente espera que mais animes cheguem no futuro Vamos até especular isso aqui no vídeo E aqui vai as minhas primeiras impressões aí do bloco Vou comentar bastante aqui Mas galera, primeiramente, vamos lá aqui Vai dar na tela a notícia Vinda diretamente aí do site AniMTV Sabe que a gente utiliza bastante aqui no canal como fonte das notícias De anime, desenhos animados, televisão e streaming em geral Eu vou ler aqui pra vocês e já comento mais, hein? Vamos lá O anime bloco estreia na Warner Channel Bloco vai ao ar diariamente no canal Nesta segunda-feira, dia 11 A Warner Channel estreou o esperado bloco anime O anime, focado na exibição de animes E que será transmitido de segunda a sexta-feira Nas manhãs e tardes do canal Além de quartas-feiras à noite Como a grade da Warner possui Famigerados horários quebrados, né? Então não é tão certinho O que dificulta quem gosta de se programar para assistir aos programas É sempre bom ficar de olho na programação do referido dia Por exemplo, nesta semana durante a manhã O bloco começa às 7h55, terça-feira 8h04, quarta-feira 8h20, quinta-feira E 7h23, sexta-feira Então varia Ele pode começar uns 15h, 20 minutos mais cedo Ou uns 15h, 20 minutos mais tarde, né? No período vespertino, né? Durante a tarde Ele terá início às 14h58, segunda 14h52, terça 15h21, quarta 15h28, quinta E 14h39, na sexta-feira Sexta-feira é quando começa mais cedo, né? Lembrando aí, de manhã e de tarde É o Dragon Ball e o Bleach Na quarta-feira de noite Ele será exibido a partir das 23h20 Com Death Note E, logo em seguida, às 23h50 Com Yasharime Cada um dos horários pode sofrer alterações Por conta da exibição de algum filme Ou maratona de alguma de suas séries É bom lembrar que apenas Dragon Ball Super Contará com a maratona de seus episódios Da semana no sábado Então tá aí, galera A fonte é a própria ali Guia de programação da TV, né? Você pode conferir lá na sua TV Por assinatura Esses horários e tal E hoje Já foi ali o Dragon Ball Super e o Bleach Estreando O Dragon Ball Super continua passando E aí foi a estreia do Bleach Quarta-feira É a estreia do Death Note e do Yasharime Mas o que eu acho sobre isso, galera? Vamos lá aqui É... Muito bom Muito bom mesmo Como eu falei no começo do vídeo Tivemos um problema técnico Pela manhã Onde passou dois episódios de Dragon Ball Super Passou ali o episódio da luta do Cocu e o Bills Que já tá reprisando o Dragon Ball Super E depois passou o primeiro episódio de Dragon Ball Super Acho que algum funcionário ali errou Em vez de colocar o primeiro episódio de Bleach de manhã Colocou o primeiro de Dragon Ball Do Dragon Ball Super, né? Mas de tarde Passou ali certinho Passou ali o episódio do Goku vs Bills E o primeiro episódio de Bleach Finalmente Bleach fazendo sua estreia no canal Não tem vinheta Não tem bumper Customizado igual o Tsunami Né? No Kato Network Então eu senti falta um pouquinho disso Mas normal Acho que nem é uma tradição ali Da Warner Channel Tem o próprio... A todo momento tem os comerciais do anime Então não faltou divulgação A Warner Channel divulgou muito ali O bloco anime Então todo intervalo Tem lá o anime O anime que é a grande estreia Do mês, né? O Bleach Sob o Bleach É engraçado que o Dragon Ball Super é em HD Ele é em Full HD Então é uma imagem bonitona E o Bleach É aquela imagem SD 4x3, né? Então tá sendo trazido ali pela Vis Média Igual o One Punch Man No canal Comet Central Aparece lá a vinheta da Vis Média No início Mas é o mesmo Bleach Dublado que nós vimos Na... No Animax E na Play TV, né? Então é aquela mesma dublagem e tal Feita ali É bacana Bacana mesmo É... O TV Pierrot Fica aqui o meu pedido É... Remasterização de Bleach, tá? A gente já podia ter um Bleach Bonitão em HD, né? É... Mas muito bom Muito bom mesmo Quarta-feira nós vamos conferir ali A estreia do Death Note E do Yashahime Os quatro animes aí Que estão no bloco O anime eu já assisti e tal Eu só tô conferindo ali A estreia Mas pretendo acompanhar Porque faz uma boa Ali na grade de programação, né? Dá uma... Uma energia É... Legal Eu só queria pedir Que se não for Pedir muito Warner Channel também Agora pra própria Warner Legenda, tá? Disponibiliza legendas aí Pros animes Porque tem a opção De áudio em japonês Então... Você pode assistir ali Dublado Ou... Dublado em português Ou com áudio original em japonês Mas não tem legenda Então... É... Pedir... Não seria pedir muito Tem as legendas na HBO Max Então... Poderia disponibilizar isso daí Fica a dica aí Pra Warner Channel Não só pra Warner Mas... Acho que pro Comédia Center Pro Cadu Nightwoke Ou qualquer outro canal aí Da TV Pra assinatura Que passasse Eu acho que seria legal Ter a opção de... De legenda Ativar ou não a legenda Todos esses animes aí Com exceção no Dragon Ball Super O Dragon Ball Super também Tem na Crunchyroll, né? Mas todos eles Tem legendas aí Dos streams E acho que seria bom Mas é basicamente isso Galera Hoje tivemos uma boa estreia aí Do anime Teve o problema de manhã Que não passou O episódio de Bleach, né? Vamos ver como é que vai ser Agora terça-feira Se eles vão passar direitinho O episódio, né? Então foi um pouco Frustrante de manhã Mas no geral Deu tudo certo Animes que vão estrear No Horizonte aí A gente já tem confirmado O Naruto O Naruto Tava confirmado Pra estrear Na Warner Channel Foi confirmado ali Pela O gerente da América Latina E tal Então o Naruto vindo aí Não sei se é o Naruto clássico Ou o Shippuden Dragon Ball Z Kai Tá bem certo aí De ter reprise De Dragon Ball Kai No anime E vamos que vamos Já estão Levantando a especulação De ter Fairy Tail também Mas isso aí É mais especulação Nem rumor Porque o Fairy Tail Tá pra vir ali Pro HBO Max Então Podia vir aí E o William Viana Falou, né? Diretor lá de dublagem Falou que o Fairy Tail Iria estreia Um canal de TV No futuro Então por enquanto Só no stream, né? Então fica aí Galera Deixa aí nos comentários É isso Galera Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Aí da estreia Do bloco anime Diz aí Se vocês assistiram Aí pretendo acompanhar O Dragon Ball Super Ou o Bleach, né? Reassistir o Bleach Eu venho pela primeira vez E diz aí Quais animes Vocês gostariam Que estreasse no futuro, né? Aí ali no canal Junto com Dragon Ball Super Bleach Death Note Death Note E a Shah Rime É, já ia esquecendo de dizer Gostaria que expandisse Também os anime de noite, né? Podia passar o Death Note E a Shah Rime Todo dia aí Todo de segunda a sexta Então fica a dica aí Também pra o ar, né? Mas é isso, galera Basicamente é isso Deixa aí nos comentários Opinão de vocês Sobre a estreia Mas é isso, galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí um membro Patrocinador Patrocinador Apoiador do canal Então, portanto Seja membro aí embaixo Continue nos acompanhando Para mais vídeos Aqui no canal Conteúdo todos os dias Aqui sobre anime Dragon Ball Super Bleach Death Note E a Shah Rime O Anime O Arnet Channel E muito mais Aqui no nosso canal Desde esse limite E falou, galera